Exemplo de poder moderador que aconteceu na Espanha Confira o poder de um rei em uma monarquia parlamentarista A assinatura do decreto veio uma semana após a decisão de Felipe VI de não propor um candidato à presidência do governo Concluindo que nenhum possuía apoio suficiente para formar um novo governo As últimas eleições legislativas da Espanha ocorreram em 20 de dezembro Mas os partidos não conseguiram chegar a um acordo para a formação de um gabinete Com isso foi prolongado o governo interino de Mariano Rajoy Que não está autorizado a realizar reformas É a primeira vez que acontece esse fato no período democrático Porque não soubemos cumprir o mandato cidadão De chegar a um acordo de maioria suficiente para formar um governo Disse o presidente do congresso espanhol Como não conseguia formar um governo onde existiria um representante forte O rei da Espanha ampliou o governo interino e convocou novas eleições Isso é comum em uma monarquia constitucional parlamentarista Que é um regime democrático É na canetada que se resolve a crise política Não é? Não é? Não é? Não é?